Olá, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como inserir numeração de páginas em um documento utilizando o Google Docs. Então aqui eu tenho um documento no Google Docs com um texto que fala sobre tecnologia educacional. Eu peguei esse texto lá na Wikipédia, tá? É um texto que tem muitas páginas, vocês podem ver ali na direita, né? São 40 páginas, tá? Então eu vou inserir a numeração nessas páginas. Como eu faço? Eu venho aqui em cima na opção de inserir, depois em cabeçalho e número de página, número de página, tá? E aqui ele mostra nas miniaturas como essa numeração vai ficar na minha página, tá? Então eu tenho ali a numeração em todas as páginas no canto direito superior, eu tenho a numeração também no canto direito superior, só que a primeira página não vai ser numerada, a numeração ela começa a partir da segunda página. Aqui eu tenho a numeração no canto direito inferior, onde todas as páginas vão ser numeradas, e depois eu tenho a numeração no canto direito inferior, onde a primeira página não será numerada, tá? Eu vou escolher uma opção de cada, com todas as páginas numeradas e sem a primeira página numerada, para vocês entenderem o que é isso, tá? Então eu vou escolher esse daqui, no canto direito superior, onde todas as páginas vão ser numeradas, tá? Escolhi essa opção, automaticamente, dentro do espaço do meu cabeçalho, ele vai inserir essa numeração para mim, tá? Então começou ali com o número 1. Eu posso clicar nessa opção, que a primeira página é diferente, clicando aqui, ele tira a numeração da primeira página, tá? O que que é esse tirar? É... a primeira página, teoricamente, ela foi numerada, tá? Vocês viram aqui que essa página, ela recebeu uma numeração, que é o número 1, e a próxima página recebeu outra... a sequência dessa numeração, que é o número 2, e assim por diante, tá? Quando eu clico na opção primeira página diferente, é para aqueles casos onde, na primeira página do meu documento, não deve aparecer a numeração de página, mas essa página, ela precisa fazer parte da contagem de páginas, tá? Então é como se eu ocultasse esse número 1 dessa página, e aí vai começar a aparecer a numeração a partir do número 2, tá? Então daqui em diante, todos os números aparecem. O único número que não aparece é o da primeira página que foi numerada, tudo bem? Então vou desmarcar aqui, porque eu quero que ele apareça. Tenho aqui algumas opções, ó, que são as margens do cabeçalho, do rodapé, a gente pode aqui habilitar novamente, a primeira página é diferente, e diferente em páginas pares e ímpares. Eu vou marcar essa opção aqui, pra vocês verem o que que acontece, tá? Aplicar. Então eu tenho, ó, a página 1 foi numerada, a página 2 não foi, tá? Não sei se eu tô passando muito rápido aqui. Página número 3 foi numerada, e a número 4 não foi, ou seja, quando eu escolho essa opção de diferentes em páginas pares e ímpares, ele vai mostrar o número da página em todas as páginas que forem ímpares. Nas páginas que forem de números pares, eles não, esse número não vai aparecer, tá? Eu já me lembro de ter visto livros dessa forma, onde a numeração da página aparecia somente de um lado, e não em todas as páginas, tá? É uma situação aí muito específica, caso você precise, você já sabe que essa opção existe. Eu vou desmarcar, porque eu quero que apareça em todas as páginas, tá? Cris, posso formatar? Eu não quero esse número simples assim. Pode sim, você seleciona o número, você pode escolher a fonte que você quiser, vou colocar o Comic Sans, só para ficar bem diferente, tá? Mas não é uma fonte que a gente utiliza muito. Vou aumentar o tamanho da fonte, para que vocês possam ver melhor como ficou, e eu também consigo mudar a cor. Vou escolher o roxo, que é uma cor que eu tô usando bastante, tá? Formatei a primeira página, a numeração da primeira página, todas as páginas vão receber a mesma formatação. Então, todos os números de todas as páginas vão ser com a fonte Comic Sans, tamanho da fonte 18, na cor roxa, tá? Então, você precisa estar ciente de que você vai formatar uma página e a numeração de todas as outras vai ficar com o mesmo formato, tudo bem? Agora, eu vou retirar, eu venho ali no cabeçalho e apago a numeração da primeira página, e ele tira a numeração de todas as outras páginas, tá? Então, essa é uma forma bem simples de você retirar a numeração das páginas. Eu vou escolher aquela outra forma, onde a primeira página não recebe numeração, tá? Então, vou fazer o mesmo processo. Vou no inserir, cabeçalho e número de página, número de página, e vou escolher essa opção aqui, ó, onde eu tenho a numeração da página no canto direito superior, mas a primeira página não recebe numeração, tá? Escolhi essa opção, tá? Então, vejam, escolhi aquela opção onde a primeira página não recebe numeração. Então, vejam que eu não tenho numeração nenhuma aqui, e o número começou a contar, tá? A numeração começou a contar a partir da segunda página, ó, tá? Então, tem aqui número 1, número 2, e assim por diante. Daqui pra frente, todas as páginas são numeradas, somente a primeira que não recebe numeração, tá? Isso acontece muito com monografia, TCC, enfim, né? Em cada situação recebe um nome diferente. Ou alguns trabalhos que a gente precisa entregar, tanto na escola ou na faculdade, onde a capa não deve receber a numeração, né? A gente sabe que capa não recebe numeração. Qualquer livro que você pegar, você vai perceber que na capa não vem o número, né? Você já deve ter percebido isso. Então, quando a gente vai entregar um trabalho acadêmico, escolar, enfim, a capa também não deve receber a numeração. No meu caso, essa primeira página não é a capa, mas se ela fosse, ela não deveria receber a numeração, tá? A numeração teria que contar a partir da segunda capa em diante, tá? Isso vai depender muito da formatação que foi exigida aí pro seu trabalho. Então, essa é a opção que eu utilizo quando a minha primeira folha não deve contar na numeração do documento, tá? Tem algumas situações onde você tem a capa e o sumário que não devem receber a numeração, tá? Eu já recebi várias vezes essa pergunta. Cris, eu estou fazendo aqui um trabalho onde eu tenho a capa do trabalho, tenho o sumário e a numeração, ela só pode começar depois do sumário, ou seja, as duas primeiras páginas ou as cinco primeiras páginas do trabalho dessa pessoa não podem receber numeração. Como que a gente faz isso através do Google Docs? Não existe, né, pelo menos até o momento, até a gravação desse vídeo, alguma opção aqui no Google Docs que a gente possa fazer a configuração de a partir de qual página essa numeração deve começar, tá? Vocês viram que a única opção que eu tenho é excluir a numeração da primeira página, fazer com que a primeira página não participe da contagem da numeração de páginas, tá? O que que eu aconselho sempre que é algo que eu já fiz e na época nem era o Google Docs que eu utilizava, era um outro editor de texto, mas quando eu preciso, quando isso acontece comigo utilizando hoje o Google Docs, né, que é o editor de texto que eu utilizo, eu faço da mesma forma. O que que eu faço? Se, por exemplo, eu tenho a capa e o sumário que não devem receber a numeração, o que que eu faço? Eu monto meu documento, finalizei o documento, deixo a numeração de páginas por último, aí o que que eu faço? Eu pego a capa do, desse documento, do, desse trabalho e o sumário, copio e passo pra outro documento, pra um documento em branco, tá? E salvo lá com, sei lá, trabalho 2, né, com esse nome, enfim. E aí eu insiro a numeração no documento que teoricamente seria o documento original, que é o documento que está sem a capa e sem o sumário, tá? Como o sumário e a capa estão em um outro documento, eles não vão receber a numeração, tá? Na hora de imprimir, é muito simples, você imprime a capa e o sumário, depois você imprime o restante do seu trabalho, junta, coloca uma capa, grampeia, enfim, e entrega. Caso você precise entregar esse trabalho de forma digital, né, em forma de documento digital, seja postar numa sala de aula virtual, encaminhar por e-mail, enfim. Você pode gerar um PDF, tá? Você pode juntar, você gera o PDF desses dois arquivos ou nem precisa, porque tem sites que fazem essa conversão e aí você junta esses dois arquivos em um único PDF e pode enviar da forma que você quiser, tá? Eu vou deixar no box de informações um site que eu utilizo muito para juntar documentos, principalmente juntar PDFs, para que vocês possam utilizar caso vocês precisem, tudo bem? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se for necessário gravar um novo vídeo para sanar a sua dúvida, tenha certeza de que eu também vou fazer isso. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida que você tenha, tanto na utilização do Google Docs, como no planilhas, Google Apresentações, enfim. Se você tiver alguma dúvida em relação a algum aplicativo, algum software, é algo relacionado a tecnologias educacionais ou não também, pode deixar nos comentários que eu vou procurar gravar os vídeos para responder essas dúvidas que vocês têm. Aproveita para compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Obrigada!